Vem devagar, vai filho Vai, vai, passa a mão nela Passa a mão nela Vai, vai Renan Renan tá com medo Então vai então, Renan tá com medo, vai você Também tô Então vamos lá com o papai lá então Vem aqui com o papai, ó Passa a mão nela Passa a mão na cabecinha dela Vai Renan, passa a mão na cabecinha dela Ô bebezinho Eu vou passar a mão nela Vai, vai, fica aí, passa a mão na cabecinha dela Ai, ela gostou do carinho Que legal Ela gostou de carinho, filho? Gostou? Cuidado, não fica perto da pata dela de trás Senão ela dá coisa Ó, ó lá, ó Ai, que legal, né Não, aquela outra foi embora Porque ela é brava Olha aqui, ó Ei, olhem aqui Olha a vaquinha olhar pra gente Tá com a mão, Lucio? Ô filho Você não tem medo da cabecinha? Você não tem medo? O Luca tem medo? Não Não tem mais medo agora, viu? É mansinho, ó Passa a mão Passa a mão, Ká Passa a mão, 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 Passa a mão